Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não vai Ele igualzinho ao céu Que sofre como ele Por que fazer sofrer assim a quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não joga o amor ao senhor Léo Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que não lhe quer O amor é lindo, eu sei E tudo que eu lhe dei Você não quis jogar o Léo Meu coração que não é de papel Não, não, não Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar, por que fazer sofrer Um coração que não lhe quer O amor é lindo, eu sei E tudo que eu lhe der Você não quis jogar ao lé Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel